Música 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 Uou, sempre que eu abro baús no máximo encontro espadas velhas, mas esse, esse também tinha topo artes Claro, esse gosto disse que baús tem artefatos e tal, mas esses são bem raros né? Eu sabia! E convenhamos, um lanche também é uma ótima recompensa para uma aventura Mal posso esperar para essa minha fogueira Música Acho que é culpa minha Sabe, eu não ligo da minha má sorte me atingir, mas entendo porque minha equipe foi embora Eu não gostaria que eles se machucassem por minha causa Acho que eu fico feliz só deles terem as suas aventuras e se divertirem juntos Mesmo sem mim Mas se eu pudesse, eu sempre sairia em aventuras com você Se bem que você deve ter querido ir embora né? Não? Bom, então aposto que quer fazer parte do meu time Sério? De verdade? Isso é incrível, eu nunca... Espera, eu não quero que você se machucasse Mas se você ficar, eu vou cuidar de você Eu vou dar o meu melhor Legal Eu vou te ensinar um movimento de guerra Faz tanto tempo que eu não faço isso com alguém É bem fácil, vem Eu vou te ensinar um movimento de guerra Eu vou te ensinar um movimento de guerra E quando eu levantar o punho, nós dois dizemos Shibatsu Pronto? E quando eu falo Eu vou te ensinar um movimento de guerra E quando eu te ensinar um movimento de guerra Não é assim? A CIDADE NO BRASIL